E hoje no Dreamcar, encontro da E36, as R$325,00. Placa preta, da hora, tem que ter grana pra não ter um carro desse. Uma mais da hora que a outra, que vocês preferem. Fala pra escolher aqui ainda. As R$325,00 aqui. Essa aqui parece que é de corrida, hein? Bonita, hein? Olha aí. Vem ver a interna do carro. Teto solar. Olha que painelzinho bonito. Lembra muito a Volkswagen copiou no Logos, né? Esse painel aí, né? Fotinha BBS. 318 IS. Legal, hein? As traseiras. Top, né? Olha como que se bordou aqui, ó. O BMW é igual ao Porsche, né? Elas envelhecem bem a maioria delas, né? Dizem que é o Underbirds. Você vê, acho que essa, se eu não me engano, vamos ver aqui. Olha lá. 130i, né? Que ela é seis cilindros. E tem as 118, 120, né? Elas são bem parecidas, né? Porém, são bem diferentes, né? Motorizada e tal, né? Essa aqui deve ser 2007, 2008. Vou chutar aqui. Essa é uns... 2015, mais ou menos. Olha que legal. Muito louco esse para-choque. Esse kit, né? De spoilers, né? As saias. Fica muito top, né? Mais difícil de ver essas Wagon aqui no Brasil. Essa traseirinha daora aqui dela. Olha que belíssima traseira, hein? Olha como é bonita, hein? Raridade achar para vender um carro desse aqui, hein? Aí, curte grande turismo, hein? Difícil, hein? Verde. Naora. Os modelos, nem me perguntem que eu nem sei, cara. Os modelos aqui, hein? Até me perguntam. O caminhãozão aqui. O Drift Club é essa, joga de lado, hein? As queridinhas E36. Olha como apavora, né? A versão Coupe. E duas portas. É bem daora também. Bonito carro, hein? Ó, se tá cheio por aqui, hein? Vou começar daqui da direita, fica mais fácil. Tava dando uma olhada em algumas, vi um modelo dessa daqui, semelhante. 2010, 2009. Pra vender. 60 e pouco, quase 70 mil. Muito bonito, né? O carro parece que vale muito mais, né? Pelo desenho que é. Daora, hein? Peça de BM, dá pra pesquisar bastante por aí. Só não dá pra comprar na concessionária, né? Pra quem não tem condição de comprar, né? Topinho. Olha aí a cinza. Não tem nenhuma laranja aqui de Drift. Olha a pratinha, ó. Daora. Chama atenção, né? Aí. Será que essas automáticas dá pra jogar de lado aí? Igual o Petro Red fez? Será que é difícil quebrar o câmbio? Tenho vontade de pegar uma pra fazer isso. Uma dessa aqui, ó. Bonita, hein? Difícil essa cor aqui, hein? Nunca vim. Olha aquele louco conversível, hein? Top demais, né? O pessoal tá trabalhando aqui. Olha essa frente, ó. Kit M. Nossa, muito louco essas rodas, né? De fábrica, bonito. Nossa, é diferente essa rola aqui, hein? Topinho. A polícia italiana? Ou é russa? Atualizei. É de polícia. Ah, procurado aqui no GTA, que legal. As estrelinhas. Traduz aí que eu não sei o que tá escrito em alemão. Teto solar. Olha que legal esse aerofólio, ó. Olha que top, mano. Olha que legal esse aerofólio. Cara, ali não tem emenda, mano. Eles olham da própria lata. Parece. Já olham essa outra aqui. Olha a top interna do carro, né? Olha o fosquinho ali. Olha o fosquinho ali. Como aqui é cedo ainda, mano. Vai começar aqui a encher ainda. Quero filmar de perto essa conversível Nossa diferença né Do carro de uma pra outra né Como é alto Olha que legal Nos Estados Unidos não tem muita diferença de valor né Carro que é conversível No Brasil Eu acho que é 30, 40 mil mais caro Quando ele é conversível Nossa eu acho muito estiloso Muita gente não curte carro conversível Mas é da hora Olha essas rotas Olha essa lata aqui Top né Só pra andar finalzinho de semana Chique Vou ficando aqui Preciso ir trabalhar ainda E é isso aí Senta o dedo no like, comenta e compartilha As E36 As queridinhas aqui no Brasil Sonho de consumo de muitos Principalmente Meu sonho de consumo também Deixei isso daqui pra trás E é isso aí Valeu hein Comenta e compartilha E cole aqui no encontro Pra ver os driftão Tá tendo drift aqui hoje também É isso aí Valeu Tchau 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 Tchau